Hoje o marketing político digital está mais forte do que nunca e aumentou ainda mais devido a pandemia. Hoje a grande maioria dos seus eleitores você vê pelas redes sociais, você conversa e tem uma interação pelas redes sociais. É difícil você ter tempo para atender todo mundo fisicamente. E como você está usando as redes sociais? O que você está postando nas redes sociais? Uma coisa temos que lembrar. Olha o nome, redes sociais. Já adiantando que eu vou falar mais para frente, a pessoa não entra na rede social para ficar meio política. Não entra. Ah, mas então como é que eu vou me mostrar? Nós vamos falar. Como você cria a reputação usando as redes sociais sem ser aquela rede chata. E ficar falando de política, de política que... Pergunta para 10 pessoas ali se eles gostam bem de política na rede social. De 190 euros que gostam. Só que aí, né? De repente já está na área. Mas a grande massa que liga. Mas isso não é motivo para a gente não postar. Investir em conteúdo. Você tem em rede social? Você tem que dizer conteúdo. O que é conteúdo? É coisa que vai chamar atenção. Tá? E novamente, vamos falar da mesma coisa. Já, você gostar que vai gerar resultado. O que é conteúdo que eu posto então? Como que eu faço? A gente vai mencionar isso aí. Mas tem que ter conteúdo. Para isso você vai ter que ter dentro da sua equipe alguém que entenda de conteúdo. Talvez hoje seja uma das principais assessores que você tem que ter. É alguém que entenda de conteúdo para passar para as redes sociais. Outra coisa. Construir uma comunidade. Essa comunidade aqui, ela não é só dentro das redes sociais, não. Você tem que... Lembra que eu falei que tem que ter um exército? Esse exército, muitas vezes, você se constrói com algumas comunidades. São pessoas, são lideranças que vão ajudar você a estabelecer uma boa base. Mas, o político hoje que não tem boas lideranças, mobilizadores, ele também teve a perder terreno. Porque sozinho, não adianta que você não vai ter o sucesso que você poderia ter se você soubesse trabalhar com estratégia. Investir no marketing político direto. Por mais que as redes sociais estejam muito fortes, não vamos negar que o marketing político direto, que é aquele que você vai pessoalmente, ele não seja forte. É forte. Você tem que continuar com ele. Tem gente também que usa as redes sociais e esquece o mundo que diz a rede da esquina. Então, na rede social, você tem que estar presencialmente em locais e em horas certas para que você veja. Porque quem é visto no pessoalmente também é lembrado. Então, é muito importante não esquecer desse ponto. Sexto, usar sistemas nociais. Alguém aqui conhece alguma boa empresa, alguma empresa assim, de renome, que não tem um bom sistema de computador que ajude a ele comandar a empresa? Alguém conhece? Me diga o nome da empresa assim, forte, consistente, que não use um sistema que vai gerenciar a empresa. Eu não conheço. Eu não conheço. Ah, mas a empresa forte é uma coisa. O melhor é o melhor. Eu já ouvi esse aqui, mas o melhor é o melhor. Eu não sei o que é. Até, até hoje, até as universidades pequenas já estão aderindo na modernidade. A tecnologia, ela chegou para ajudar. E você tem que reconhecer isso. Como que eu posso ser ajudado por ela? Primeiro que a nossa cabeça, se você... Tante coisas que vocês falam, eu duvido aqui, se tem alguém que leve a dizer. De todas as demandas que ele atendeu no ano passado. Você lembrou? Porque ele não fez mais mais. Você trabalhou em humanidade. Quantas pessoas ele atendeu no caminho do espelho? Um milho do espelho. Um milho do espelho. Olha, bacana, já está até alocação. Tem nome todo mundo. Você tem? Está no mesmo nome. O relatório todo? Está no mesmo nome. Olha, que bacana. Só que às vezes você vai querer puxar. Por tato, por alguma coisa. Isso é um trabalho danado para você ir lá na agenda. Você vai falar isso aqui, não está. A gente vai falar mais um pouquinho. E por fim, storytelling. Alguém lembra dessa palavra aqui? Essa palavra tem um nome estranho? Storytel. O que é um storytelling? Até que eu resolvi ele. Você vai transformar um fato em uma história. Se você é político, aprenda a storytelling. Storytel é você fazer uma história de uma situação. Rapidamente, eu queria dar como exemplo aqui. Como que Jesus Cristo ensinava. Não era por meio de palavras, palavras, ilustrações. Isso fazia com que ele fixasse na mente. A mensagem que ele queria transmitir. E hoje, quando você curta uma história. Você pode fazer com que aquela pessoa tenha que curta uma história. Então, você tem que criar isso. Vou dar um exemplo. É um pouco mais para frente. Vou dar um exemplo para não perder o barco. Digamos que você é um político e você conseguiu uma emenda. Vamos dar uma hipotética aqui para uma creche. Pode ser qualquer coisa. Uma muita creche. Aí, você vai postar nas redes sociais e vai falar para a pessoa. Ah, eu consegui uma emenda de 150 mil para a creche. Tal, tal. Aí, eu reposto nas redes sociais. Gente. Isso aí não marca. Ah, legal. Agora. Pegue uma mãe. Que tinha um filho que não tinha creche. Pega o testemunho dela. Fala como aquilo mudou. Como aquilo transformou a vida dela. Isso que vende. É igual vender produto. Vende emoção. Na política, você também tem que mostrar isso. Ah, mas eu vou estar usando isso. Você tem que usar a realidade. Você está mentindo? Ah, o exemplo aqui do jovem aprendiz. Não adianta falar, ah, foi criado ali um jovem aprendiz que ajuda. Tem que mostrar o que aconteceu, a mudança que fez a vida da pessoa. Como aquilo impactou para ela e para a família. Então, histórias dão resultado. Vai passar.